olá família família hoje é o dia que o rapaz vai vir consertar a geladeira ai que galinhas mais lindas desse mundo gente meu deus tá escondidinho assim então vai me morder então ele vai vir consertar vai vir consertar não vai vir olhar a geladeira vou mostrar também a geladeira pra vocês que eu fiquei de mostrar no outro vídeo e esqueci né mas eu vou mostrar pra vocês agora viu a geladeira e hoje pela manhã a gente dormiu com a geladeira fora da tomada e aí quando foi hoje de manhã que eu coloquei na tomada a parte de cima funcionou de novo com o gelador então é só a parte de baixo mesmo estou torcendo para não ser nada caro meu deus porque não quero que seja nada caro pelo amor deus pode ser só o termostato como pode ser o gás né para colocar então a gente tem que esperar o cara chegar ele falou que já já está chegando e a gente vai mostrar pra vocês ele consertando ai que meu mãe os oito anos da mãe então vamos lá assim que ele chegar eu mostro pra vocês eu vou mostrar a geladeira agora pra vocês ou coisa cara a geladeira viu pra consertar viu gente é caro viu ai jesus mas pelo menos esse daí durou 12 anos quase 12 anos aqui gente a geladeira é essa é a consul com água na porta e essa parte aqui tem as bagunças que eu não tirei é a parte que não está gelando e essa parte aqui de cima está gelando eu coloquei as coisas aqui para não perder e aí essa parte de cima voltou a gelar mas a parte de baixo nada então essa daqui consul é o problema da geladeira tô dando risada para não chorar ai o negócio da geladeira foi não foi o problema do gás mas o problema é no motor então vai ter que comprar outro motor para a geladeira e aí eu vou ver se eu consigo pegar num cartão de medida para mil vezes vou ver o que que eu faço né enfim quando eles forem colocar um monte pra vocês quando eu conseguir comprar o motor e agora eu vim aqui na rua que eu vou comprar não tem muita coisa pra gente comprar porque a gente ganhou algumas coisinhas do meu adversário dele mas eu vou tá comprando bola algumas coisinhas só para complementar mesmo as coisinhas do meu adversário dele né que já é agora dia 16 de outubro ele tá fazendo cinco meses e ele tá olhando ali pra mim então vamos lá na bomboniere com a gente chegamos não sei como é que tá me enquadrando aí gente que a gente tá usando aquela camerazinha que a gente tem pequenininha não sei se tá ficando boa a imagem né chegamos aqui agora na bomboniere eu vou escolher algumas coisinhas como bexiga vou pegar uma bexiga que combine com chuva de amor vou pegar algumas coisas para fazer os docinhos as coisas para colocar naquele tubete que a gente ganhou né então vou pegar algumas coisinhas prato acho que ainda tem lá aí vou ver o que a gente vai complementar para aquela decoração que a gente ganhou da chuva de amor adaptamos aqui a cadeirinha né porque aqui não tem carrinho com cadeirinha de criança tá sem cinta porque vai ficar com eu tô aqui pertinho é exatamente gente é esse tema que ela mandou é chuva de amor a gente amou tudo só que é difícil achar porque o que a gente acha mais puxado para menina que eu acho que esse tema tem mais para menina é mais rosa entendeu aí meio complicado a gente achar eu vou pegar umas bolas você pega umas bolas não sei umas bolas brancas com bolinhas azul azul bolinha branca alguma coisa assim que tá difícil né vou ver o que é que eu faço aqui ainda tenho que ver alguma coisa para fazer o topo do bolo se não achar aqui eu vou ter que mandar fazer eu acho que aqui do lado faz vou olhar direitinho pelo menos com o nome dele né tá complicado tá complicado aqui tem um monte de bola vou dar uma olhadinha nas bolas gente o topo do bolo que eu achei foi esse aqui ó só que ele tá muito rosa tá muito feminino e aí eu não vou eu não vou comprar não vou fazer comprar só a velinha mandar fazer um bolo azul e pronto e o topo do bolo eu vou ver se eu acho que algum lugar que faça mas se não vai ficar sem topo gente eu tô lá no carro que ele tá dormindo ficou com torre eu vim aqui passei aqui no mercado para comprar o leite condensado e para poder fazer brigadeiro e o beijinho e eu acho que vou comprar só isso acho que um estufo também pra gente até comprar refrigerante bem lembrado refrigerante também e eu não achei o topo do bolo mas não vou fazer o topo do bolo eu vou fazer eu passei lá naquele lugar lá do bolo de 20 reais no recheado e pedi pra fazer pra fazer com ela vai fazer azul com branco e vai fazer com nome do artozinho então não vai precisar do topo vou pegar aqui o leite condensado vou pegar um sorvete também que eu vi ali que foi a promoção pegar o leite condensado eu vou pegar esse mais baratinho 2,99 esse aqui vou pegar dois ou três eu acho fazer o brigadeiro vou mostrar pra vocês o que eu vou pegar eu vou virar aqui também eu gostei muito do preço desse sorvete eu vou pegar um de napolitano vi só um aqui dentro eu já deixei separadinho pegar refrigerante só um mesmo porque lá nem todo mundo bebe refrigerante tentar colocar no congelador da minha sogra se não tiver com sustentações que tem aqui gente é muita gostosura é né amiga é gostosura é o valor amiga até que não tá caro não tá na minha querida tá caro não tá caro não tá caro não 56 esse esse daqui mas no mês de adversário eu comprei de 20 recheado mandei fazer para mas deve ser ruim não né mas é porque não é chique amiga não sou rica para ter pra comprar todo mês dá 50 reais no bolo mas esse tá cheio, olha que lindo gente isso é top de top olha aqui, é com bole é com bole, né? é o vanola, tá bonito mesmo esse aqui é 40 reais esse tá baratinho família, chegamos em casa e agora a gente vai falar com vocês uma coisinha muito séria que tá acontecendo tá acontecendo em muitos canais nossos também e a gente também pensou da mesma forma de existir de novo no canal a gente tava pensando, né? que tipo, vou trabalhar mesmo fixo pra parar com essas coisas de haters de pessoas até que não são haters também, que chegam no canal e parece que tem muita gente que não gosta de ver o bem da pessoa, sabe? tipo, se a gente tem nossa vida humilde aí a gente conquista alguma coisa, ou a gente vai fazer uma compra poxa, a gente fica tão alegre que a gente conseguiu fazer uma compra, fazer alguma coisa mas aí o pessoal vem e critica ah, nossa, já tá com dinheiro por que não compra a casa? por que não ajeita a casa? por que não não ajeita o cimento? não compra o cimento pra dar, entendeu? ou então a gente faz alguma coisa e fala, ah aí quando chega lá na frente que acontece alguma coisa com a gente a gente reclama um pouquinho tipo, ah gente, a gente não tá dando pra comprar isso e aquilo aí fala, ah, mas deu pra fazer uma compra mas deu pra não sei o que poxa gente, pelo amor de Deus são um certo tipo de comentário que não acrescenta em nada a gente não ia nem comentar sobre isso mas sabe o que que tá acontecendo? ultimamente eu venho tendo dor de cabeça eu venho tendo coisa por causa que tá tendo muita pressão na minha cabeça também a gente apaga muitos comentários que vocês não veem a gente bloqueia e tudo comentários que vocês não veem né? e aí a gente releva tá acontecendo uma situação com a Vanessa Moraes que como vocês sabem quem não conhece vai estar na descrição do vídeo, tá bom? o canal da Vanessa Moraes e como muitos aqui sabem ela é nossa amiga a gente sempre fala com ela no WhatsApp, tá bom? a gente sempre tá conversando com ela e a Vanessa Moraes tá passando por um momento, gente que vocês devem até ter assistido a live de Osmar a Esmachorô e tudo lá na live e ali, gente, antes que venha com críticas ali não é fingimento, tá bom? ela é daquele jeito mesmo ela é daquele jeito ele é daquele jeito que mostra no vídeo a Artezinha tá querendo ficar em pé e, gente, ela não tá só querendo ibope no vídeo dela ela não tá querendo nada disso, tá bom, gente? ela é... assim você tem que conviver com a pessoa do outro lado da câmera pra você ver a realidade que a pessoa passa porque vídeos, quando a gente bota na internet vocês que tem canal e tudo sabem a gente pega os pedaços do vídeo monta o vídeo ali e posta mas a vida aqui por trás da câmera a gente tem uma vida a gente tem uma vida por trás da câmera e o nosso psicológico às vezes abala a gente tem sentimento tem tudo o louco, meu quem sabe faz ao vivo olha tem uma orquestra aqui só assim pra dar risada né, Artezinho? largando o doce então, gente aí a gente veio aqui falar pra vocês o que ela tá vivendo não é mentira não é fake não é atrás de like não é atrás de visualizações Artezinho tá largando, doce? meu Deus doce tá cagando legal, hein, meu Deus doce? tem que casar, meu filho então, gente não é mentira nada daquilo que ela tá vivendo tá bom? a gente também tá passando por isso só que a gente não expressou assim como ela também não se expressou na verdade assim, né foi mais o que? um desabafo de Osmar por quê? Osmar tá sozinho com ela lá na Itália, gente então ela tem ele tem quem? os inscritos dele pra desabafar assim como a gente tem vocês também pra desabafar muitas vezes vocês dão crítica construtiva pra gente e a gente melhora a gente melhorou a edição do canal melhorou a forma de gravar o vídeo a gente melhorou muito de coisa porque crítica construtiva não ofensa e ela tá vivendo momentos de ofensa, gente gente a gente tem que desejar bem ao próximo tudo que tá acontecendo na vida dela de bom, gente é mérito dela você sabe a história da Vanessa? você sabe o tanto que ela ralou até chegar onde ela está? então a gente tem que saber o que a pessoa passou pra chegar até onde tá e não criticar, gente a gente tem que trabalhar pra poder conquistar as coisas da gente e não ficar desejando o mal pro próximo porque o próximo tá feliz, gente pelo amor de Deus eu acho que a pessoa deveria ter mais compaixão com as pessoas e não comentar coisas você não vai acrescentar em nada pra que comentar? só pra ofender? pra machucar? isso vai acrescentar o que na sua vida? se não gosta do canal gente, pra que se inscreve? pra que assiste, sabe? agora tem que acompanhar pessoas que gostam pessoas que acrescentam pessoas que dão palavras de conforto a gente não tá aqui falando sobre crítica construtiva a gente aceita a gente tá falando de ofensa de novo de ofensas, tá bom? e assim tá ofendendo e aí caiu muita carga em cima dela de muitas outras coisas também que até nós também não sabe porque a gente não sabe o que acontece por trás das câmeras também, entendeu? mas é uma pessoa que não merece gente ela é aquilo que ela mostra na vida real ali pra vocês nas câmeras a gente teve a oportunidade de conhecê-la e ela é assim, gente ela é amorosa ela é aquele jeito dela fofinho não sei o que de falar mas super gente boa, gente e são aquilo mesmo, tá bom? não são um casal fake não são uma família fake são aquilo que passa pra vocês e ela tá precisando muito de vocês como palavras boas palavras amorosas no Instagram no Facebook porque assim, gente nosso canal assim como o de Vanessa e muitos outros canais ajudou muita gente a sair da depressão da deprê muita gente saiu da depressão muita gente se espelha em nós se espelha na família dela porque são influenciadores digitais gente, influencia tipo se a gente usa uma marca um produto que a gente gostou a gente fala pra vocês vocês compram o Artuzinho usa espasmo, flatol se dá muito bem já que já indicou pra algumas inscritas aí no canal elas compraram e se deram bem também os bebês dela então nós somos influenciadores digitais então a gente precisa de um retorno também de vocês, tá bom? aí quando vocês verem no canal em qualquer canal que você seja inscrito críticas de hater clica naqueles três pontinhos denuncia esses comentários gente denuncia como spam denuncia como impróprio como que for ajuda, tá bom? e uma coisa rapidinho tem gente que fala assim ah, mas a Vanessa tá reclamando de barriga cheia não sei o que ela tem uma vida boa gente a gente tá falando aqui do psicológico se ela viveu uma vida boa é porque ela merece é porque ela conquistou e outra coisa a Vanessa é muito forte sabe? a Vanessa é muito forte ela recebe muita carga dessas coisas de comentário e ela é tão forte gente que ela aconselha as pessoas a Vanessa já me aconselhou muito já me ajudou bastante no nosso canal então assim a Vanessa ela tem um coração mole sabe? ela tem um coração bom que ela sempre ajuda as pessoas ela tem isso nela como a Osval falou mesmo na live que a Vanessa ela é muito assim de se dar pras pessoas de tentar ajudar as pessoas mesmo se decepcionando com algumas pessoas mas ela é do tipo ela é um coração muito puro gente então assim ela tá realmente muito abalada pelos comentários e isso desanima gente a gente não ia comentar sobre o que aconteceu com a gente dia 11, dia 12 passamos muito mal com comentários nem postamos vídeo mas a gente não quis compartilhar isso com vocês pra não ficar muito mimimi dizendo que ele tá reclamando na toa então a gente só vai comentar por causa dessa história que tá acontecendo com a Vanessa é e não é mimimi assim ó a gente leva a nossa vida humilde aí a gente pensa a gente vê acontecendo isso com a Vanessa que a gente conhece sabe? que é uma pessoa maravilhosa e o Osmar a família deles lá sabe? aí a gente vê acontecendo isso a gente pensa poxa Jaque a gente vive nossa vida humilde aí quer dizer quando a gente terminar o nosso puxadinho que começar a construir nossa casa vamos começar a dizer que a gente tá nadando em dinheiro que a gente não tem com o que gastar que a gente não sei o que poxa gente pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus não é fácil chegar num canal lá em cima não é fácil não muita gente tem canal pequeno aí sabe que é duro é duro crescer um canal aí quando a gente consegue crescer com ajuda com o que for a gente conseguiu chegar lá em cima poxa tem que agradecer a Deus e ter vocês do outro lado aí pra tá ajudando assistindo sabe? dando seu like seu comentário palavras motivadoras e não palavras que botam pra baixo vocês acham o que gente? sinceramente vocês acham que o Osmar ia fazer uma live que live nem dá rendimento em nada porque não passa anúncio a gente não ganha nada enquanto você está assistindo não passa anúncio só depois que está salva se a pessoa quiser mas não está assistindo não se fosse pra se aparecer tinha feito um vídeo alguma coisa assim não é gente o Osmar chorou gente o Osmar se submeter a fazer uma live sem ela saber pra poder pedir ajuda a vocês você acha isso? não tem necessidade disso não tem necessidade de fazer isso se fosse mentira não tem necessidade então a gente pede invento da hora ele também passou por uma barra da zorra porque assim ó ah uns comentáriozinhos tá achando ruim esses comentáriozinhos não são uns comentáriozinhos são vários é porque as pessoas bloqueiam ou então é pego pelo filtro do spam a gente tem uma cacetada de comentário pego pelo filtro do spam do youtube quando não aparece comentário às vezes a pessoa vem com palavra de baixo calão às vezes a pessoa vem com comentários repetitivos aí o filtro do spam do youtube ele pega ele pega como spam entendeu aí a gente puxa velho a gente fica pensando por que as pessoas não desejam o bem sabe o bem vamos desejar o bem gente aos outros vamos parar com isso porque senão fica um ar um ar aparecendo de inveja um ar aparecendo de despeito e outra e ela também tá abalada eu tenho certeza que é porque também ela tá longe de casa ela tá lá na Itália resolvendo os problemas que vai voltar depois mas gente não é fácil ficar longe da família longe dos gatinhos ela gosta então gente mais compaixão com as pessoas da casa que ela conseguiu construir aquela casa que ela sempre sonhou sabe ah nossa mas a casa da Vanessa gente para com isso a gente tem que desejar o bem pra poder o bem vir pra gente também isso para com isso quando você deseja o bem o bem retorna quando você deseja o mal ele retorna ah mas ninguém tá vendo que eu desejo o mal tá assim Deus tá vendo Deus tá vendo Deus vê tudo Deus vê tudo você às vezes faz uma ofensa pensando que ninguém tá vendo mas Deus tá Deus tá vendo tudo por trás de uma conta fake aí um hater Deus tá vendo tudo às vezes você fica querendo saber o porquê tá dando errado as coisas na sua vida e é um simples comentário que você ofendeu alguém as coisas vai dar errado na sua vida mas Deus é mais forte porque tudo isso viu Van você vai passar não deixa você abalar por esses comentários não é que a gente precisa de você você é inspiração pra muita gente você é inspiração pra o meu canal também que eu me inspiro muito em você você sempre tá me ajudando com conselhos com opiniões então eu te agradeço muito sempre conversando com o Jack sempre falando com o Jack é tanto que ela tá passando por uma barra que Jack tem falado com ela também gente e ela não sei ela não tá tendo forças pra responder e a gente já tá preocupado também entendeu então força Vanessa força Osmar vocês vão passar por isso vocês vão superar tá bom não deixa a gente não tá a gente precisa de você não deixa não seus inscritos todos precisam de você sem vídeos tá bom seus inscritos todos precisam de você tá bom é a minoria amiga um ou dois que fala besteira o resto tudo ama você se deixa abalar por isso não beijo 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 pra família Moraes beijo pra todos os inscritos dela os nossos tá bom e vamos que vamos beijo beijo tchau tchau e vamos compramos as coisas no mês-versário sem mês-versário tá bom tchau 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 bom dia meu amor bom dia bom dia meu gostoso bom dia de que é esse brinquedinho aqui de que é mãe bom dia bom dia bom dia pegar esse bebê eu vou pegar esse bebê e vou morder esses bracinhos que foi ok ok